Já estamos aqui, começou a nona-feira do Liquida Jaru, tá? E muita gente já passou por aqui, esperamos vocês. Aqui tem de fundo calçado, celular, perfume, tudo que você pensar. Tem aqui praça de alimentação, então venham pra cá. A expectativa é muito grande, os estandes estão todos lotados. Esperamos você aqui nesses três dias, hoje, sábado e domingo. Vem pra cá!